Por acaso você tem esse tipo de desgaste nos seus dentes próximo à gengiva? Você sabe o que é isso e por que isso acontece? Isso se chama lesão de abrifração e é um problema odontológico que afeta a estrutura dos dentes, especialmente próximo à gengiva. Nesse vídeo eu vou falar por que a lesão de abrifração aparece, o que pode acontecer se ela não for tratada e como a gente pode tratar e evitar que elas apareçam em novos dentes na sua boca. Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e hoje eu vou falar um pouquinho de uma lesão que provavelmente você deve ter na sua boca, que é a lesão de abrifração. Esse problema odontológico pode ser bem doloroso, fazendo com que o seu dente fique bem sensível e pode impactar também a estética dental se não for tratada adequadamente. Então se você já tem esse problema, fica até o final desse vídeo para você saber como corrigir, como evitar aparecerem novos dentes e já se inscreve no canal, porque aqui no canal eu compartilho várias informações que podem ajudar você a cuidar melhor da sua saúde bucal. A lesão de abrifração é caracterizada pela perda de um tecido dental perto da gengiva, onde acontece a junção do esmalte, que é a camada de proteção do dente, com o semento, que é a camada de proteção da raiz do dente. Vai acontecer um desgaste nessa junção, que ocorre próximo à gengiva, formando um desgaste nessa região em forma de cunha, podendo provocar até cavidades bem profundas. Os sintomas da lesão de abifração podem variar. Pode ser que você não sinta nenhuma sensibilidade, mas pode ser que esse desgaste exponha a sua dentina e você vai acabar tendo muita sensibilidade nesses dentes que têm a lesão de abifração. À medida que essa lesão progride, você vai começar a sentir sensibilidade a frio, a calor e também a pressão quando você mastiga algo. Mas você deve estar se perguntando por que a lesão de abifração aparece. As principais causas da lesão de abifração são as forças oclusais. É a força que a gente aplica na hora da mastigação. Pressões excessivas durante a mastigação, especialmente em pacientes com bruxismo, que é aquele hábito de ranger os dentes, ou o apertamento dental, são pacientes que mais aparecem as lesões de abifração. Outra causa também muito comum das lesões de abifração é a flexão dos dentes. Movimentos repetitivos e de flexão dos dentes durante a mastigação, principalmente em pacientes com hábitos mastigatórios específicos, podem provocar o aparecimento da lesão de abifração. Alguns fatores anatômicos também podem facilitar o aparecimento da lesão de abifração, como forma e distribuição das raízes, que podem predispor certas áreas a estresses mecânicos. Hábitos parafuncionais, como roer unhas, usar os dentes para abrir embalagens, ou segurar objetos com a boca, podem também provocar o aparecimento das lesões de abifração. O tratamento da lesão de abifração depende muito da gravidade da situação que está o elemento dental, e também dos sintomas que você está sentindo nesse dente. Alguma das opções de tratamento mais indicadas são as restaurações dentárias. A utilização de resíduos compostos para preencher as cavidades das lesões de abifração é a primeira opção para tratamento dessa condição. Mas também não adianta fazer só as restaurações, e não corrigir os hábitos que estão provocando as lesões de abifração. Por isso, identificar e corrigir os hábitos parafuncionais, como o bruxismo e o apertamento é essencial para que as lesões não continuem aumentando, e não apareçam em novos dentes. Aqui no canal, eu já fiz vídeo falando sobre o bruxismo. Vou deixar o link na descrição para você conferir se você tiver interesse depois. Em alguns casos, os ajustes oclusais podem ser necessários para redistribuir as forças mastigatórias, e reduzir o estresse sobre os dentes. Nesses casos, a melhor opção seria os tratamentos ortodônticos, com uso de aparelhos para correção do mal posicionamento dos dentes. O uso de dispositivos protetores dos dentes é muito importante também nesses casos. As placas oclusais, como as placas neuromiorrelaxantes, podem ser muito importantes nesses casos, especialmente aqueles pacientes que têm o citado bruxismo e o apertamento. E muito importante também é cuidar da sua higiene bucal, porque em muitos casos, as lesões podem se tornar lesões cariosas, caso o paciente não tenha uma escovação eficiente e uso do fio dental, porque essa região vai estar desprotegida do esmalte dental, então ela vai ficar bem mais vulnerável às cáries do que se ela não tivesse uma lesão de abifração nesse local. Para prevenir a lesão de abifração, é essencial evitar os hábitos para funcionais. Manter também uma frequência regular no dentista vai fazer com que você tenha a possibilidade de identificar o início dessas lesões e tratar elas o quanto antes. Consultar o dentista vai ser essencial para um diagnóstico precoce dessas lesões e o tratamento adequado em cada caso, não só o tratamento restaurador, mas também o tratamento preventivo para que novas lesões não apareçam, garantindo assim a saúde e a funcionalidade dos dentes que foram afetados pela lesão de abifração. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ter maior prazer de responder. Fiquem com Deus, beijos, tchau! Fiquem com Deus, beijos!